A falsa aplicação da vacina contra a Covid-19 aconteceu em diversos estados e quem fala mais sobre este assunto é a Lorraine França. Recentemente nós acompanhamos em todo o país, em vários estados brasileiros, a falsa aplicação de vacinas contra a Covid-19. Esse episódio foi flagrado por famílias, esses episódios, inclusive porque foram mais de um, foram flagrados pelas famílias, principalmente de idosos que no momento da aplicação perceberam que os enfermeiros não estavam injetando o líquido da vacina contra a Covid-19. O Conselho Federal de Enfermagem disse que vai investigar e já afastou as pessoas que fizeram esse tipo de atitude, que tiveram essa atitude contra esses idosos que não aplicaram a vacina contra a Covid-19, para entender também o que levou essas pessoas a desviarem essas doses da vacina. Aqui no estado, o secretário de saúde, Geraldo Rezende, disse que esse tipo de situação não será permitida, que a Secretaria de Saúde está atenta e fiscalizando a vacinação, para que a gente também não tenha essa repetição dessa questão aqui no estado.